Salve, salve galera do GDP, bom dia, boa tarde, boa noite Bichinho tozão na alta Camelinho novo Vamos descer aqui o tal do estacionamento do... Desse bagunho aqui Vamos fazer bagunça aqui agora Mas que loucura, mas louca Olha os boys choram Salve, salve galera Vamos aqui na rodagem Vamos ali agora no estado do estacionamento do... Do supermercado Sentir a buzina né Não adianta Aqui até o Lofo, amigo Você ta doido, só os bons jantar lentos Olha a gente ta indo em busca da... O tal da Crisma Vamos orar Vamos orar, pedir a Deus Mais uma semana que se vai Mais uma que se vem Graças a Deus muitas lutas Muitas batalhas Que o pessoal fica doido Ih, bagulho vazou Deu QRM aqui Bom galerinha E é isso ai, eu vou dar desligada aqui agora Porque a mangueirinha saiu Não era pra ter saído, mas saiu né Vamos estacionar aqui no canto Estacionar aqui no canto Tchau, tchau.